Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Sou de longe, sou negro africano Foi você quem me trouxe pra cá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Lembro ainda os porões dos navios E o chicote do velho senhor Cafezais, canaviais trabalhei Nunca mais encontrei minha negra fulor Suportei o horror da senzala Quem sofre secala da prova de amor Suportei o horror da senzala Quem sofre secala da prova de amor Sou de longe, sou negro africano Foi você quem me trouxe pra cá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Meu suor já molhou esta terra Fui vendido qual tropa de boi Mas não digo quem foi que me trouxe Seja lá quem fosse Só eu sei quem foi Pois agora apesar dos meus ais Já nem sei quem é mais O senhor de nós dois Pois agora apesar dos meus ais Já nem sei quem é mais O senhor de nós dois Sou de longe, sou negro africano Foi você quem me trouxe Foi você quem me trouxe pra cá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Foi você quem me trouxe pra escravo Foi você quem me deu liberdade E quem erra e depois se redime Se livra do crime Conhece a verdade Vem comigo me dá tua mão Caminhar como irmão Na mais pura igualdade Vem comigo me dá tua mão Caminhar como irmão Na mais pura igualdade Sou de longe, sou negro africano Foi você quem me trouxe pra cá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Chorei muito pela minha terra Ainda sinto saudade de lá Vem comigo me dá tua mão Música 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 A CIDADE NO BRASIL